Elas estão à disposição de qualquer pessoa e funcionam 24 horas por dia. Se tornaram um meio simples e barato de entrar em contato com amigos, familiares e colegas de trabalho. As redes sociais estão na moda e hoje contam com um aliado que potencializa ainda mais as suas funções, os celulares inteligentes. Basta dar uma voltinha no shopping para encontrar pessoas concentradas, que não estão nem aí para o mundo à sua volta. O centro das atenções não são as ofertas nas vitrines das lojas, e sim um aparelhinho bem conhecido, o celular. E o que essas pessoas fazem tanto? Pois bem, elas estão acessando as redes sociais. Uma mania que se tornou vício entre os brasileiros. Em média, quantas horas você passa ao celular, digitando, conferindo seus envios? Bom, em média eu passo 6 horas, tá? Mas isso é uma coisa que, em média, tem dia que eu passo mais, tem dia que eu passo menos. As redes sociais em si, pelo celular, é basicamente o Twitter. Vídeo com as 10 a 12 vezes por dia. Na hora do almoço, Débora não perde tempo e vai logo atualizar o Facebook e o Twitter. É um vício. Todos os dias você tem que olhar no Twitter. Você, se não olhar, um dia você acha que está desatualizada, perdeu alguma parte do histórico, né? Um dia, assim, vamos dizer que você esqueça o celular em casa. Como é que você fica? O celular morro. Não, não dá, não dá. Sem celular não ando. O pai também assume que acessa diariamente a internet através do celular, mas se preocupa pelo uso excessivo da filha às redes sociais. O que me incomoda é essa questão que, às vezes, você está toda hora mexendo e não está ligado no que está ao seu redor, né? O que está acontecendo ao seu redor. Eu quero falar alguma coisa, elas ficam distraídas, não prestam atenção, entendeu? E eu percebo também que, quando estão estudando, que também ficam twittando. Então, de repente, a concentração, o raciocínio naquele momento ali pode atrapalhar na hora que a gente está de estudar, né? Orkut, MSN, Twitter, Facebook, as redes sociais estão conquistando cada vez mais adeptos. De acordo com uma pesquisa recente sobre o assunto, os celulares e os meios digitais de compartilhamento de informações estão mudando o comportamento das pessoas, que se sentem mais seguras e confiantes utilizando esses meios. A psicóloga Lorena Barbosa diz que bom senso é fundamental para que o uso das redes sociais não se torne um vício e alerta que o uso excessivo desses meios pode trazer prejuízos à saúde. Os estudos falam que, quando há uma coisa que passa dos limites, por exemplo, você acha que o Twitter, o Facebook, o celular que vai na internet, que hoje existe essa fusão do celular com a internet, né? Você acha que aquilo relaxa, mas não. Quando você superestimula o cérebro, acontece o quê? O estresse. Então você tem que rever essa questão. Se você realmente está usando demais, é uma hora de ver se pode parar ou maneirar. A assessora parlamentar Thalita Moema é conhecida na cidade como a rainha do Twitter, por usar a rede social para promover encontros e eventos beneficentes. Fica a dica para quem está descobrindo esses novos ambientes virtuais. Usem para o bem, que eu acho que é o principal incentivo que a gente tem que dar para você usar para o bem mesmo, fazer com que a ferramenta não funcione só para dizer que você vai tomar banho, né? Ou só dizer que você vai comer. Que bacana, você vai comer, vai tomar banho. Mas são coisas que nem todo mundo tem interesse em saber, né? Se você vai tomar banho. Então, apesar que o Twitter, eu costumo muito dizer no meu Twitter, desde que eu entrei, às vezes tem pessoas que não concordam com o que eu falo, eu digo, gente, o Twitter é meu, eu falo o que eu quero. Então, é aquela coisa, o Twitter é pessoal, fala o que quer. Só que se você quiser ter seguidores e você quiser realmente debater, conversar, você tem que colocar uma coisa que as pessoas interesse em seguir você. E não sigam só por seguir, né? Porque é chato as pessoas seguirem só porque um ou outro, né? É só por amizade. É bom a gente seguir porque tem conteúdo. E agora eu tenho uma dica importante para você que quer melhorar a sua alimentação para viver bem. O site Tudo Certo está com promoção imperdível. Olha só, consulta com o nutricionista, mais exame de bioimpedância segmentada na Neonutri de 150 por apenas R$ 49,00. É isso mesmo. E olha só que coisa boa, o exame de bioimpedância fornece informações sobre a sua composição corporal, como a quantidade de gordura, o peso magro, a quantidade de líquido do organismo. Com essas informações e a orientação da nutricionista, vai ficar bem mais fácil para você traçar as metas e, assim, atingir o seu peso desejado o mais rápido possível. Então, não perca tempo. Acesse www.tudocerto.com.br e aproveite essa promoção. Consulta com o nutricionista, mais exame de bioimpedância de 150 por apenas R$ 49,00. E até mais.